Cuidados continuados ou paliativos. Um congresso incluiu a pauta para debate e reflexão. A participação especial no Jornal da Vida de Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. O médico Luiz Fernando Rodrigues participa nesta quarta-feira de um debate sobre cuidados paliativos no V Congresso Paranaense de Saúde Pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma definição de 2002, os cuidados paliativos são uma abordagem que busca focar o controle de sintomas e os aspectos psicosócio-espirituais envolvidos no cuidado com o paciente e sua família que enfrentam doenças ou condições de saúde que são ameaçadoras da vida, doenças que são avançadas, progressivas e cuja cura não é possível mais alcançar. A médica e ex-ministra portuguesa de saúde, Ana Jorge, será expositora. O coordenador do Congresso de Saúde Pública é o professor João Campos. O Congresso de Saúde Pública será realizado dias 15 e 16 por meio de plataforma virtual na internet. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.